Bom dia, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direção da pincelada, que era uma coisa que eu ainda não tinha falado. Bom, quando a gente aplica as luzes, onde a gente vai trabalhar com uma consistência de pintura um pouco mais espessa, a gente começa no ponto de menos, ou digamos, no ponto onde a luz começa, ou seja, de mínima luz até o de máxima luz, puxando na direção da luz, porque quando a gente levanta o pincel, nesse ponto fica concentrado mais pigmento. Então a gente vai puxar sempre na direção da luz, fazendo o formato. Por exemplo, no rosto, a gente vai puxar na direção... Deixa eu pegar o rosto. Deixa eu pegar um pincelinho. Quando a gente começa trabalhando a luz aqui, a gente vai... Deixa eu ver se está aparecendo. Sim, talvez. A gente vai puxar a luz de baixo até aqui. Eu estou falando da primeira luz. A gente pode passar três vezes, até ter o que está no papel, ou o que está dentro da palheta, que a gente vê no papel, está aqui. A cada passada que a gente dá de tinta sobre a figura, a gente vai ter... Essa tinta vai ficar mais saturada. O que quer dizer saturada? Vai estar mais concentrada aquela cor. Nas sombras, ao contrário, como as sombras marcam mais, eu vou trabalhar com uma diluição maior, e eu vou puxar na direção da sombra máxima. Ou seja, por exemplo, eu vou começar aqui e vou puxando para cá. E outra, na sombra, eu não vou trabalhar com um pincel assim. Mas um pincel assim. Assim como na luz, tá? A gente trabalha, a gente pinta... O pincel... A ponta do pincel... Ela é feita para desenhar. A gente pinta... Com a lateral da ponta. O que quer dizer isso? Dessa forma. Deitando um pouco essa lateral. E assim, é interessante a gente testar... Pinceladas, o que funciona melhor, Qual é a forma que eu tenho uma facilidade maior Para pintar o ângulo, né? De... Que eu vou fazer com que a tinta deslize. Tá? Então, isso tudo é interessante a gente ir brincando E experimentando ver qual a forma de utilização que a gente mais se adapta. Claro, nas últimas luzes, né? E quando a gente está trabalhando em pontos mais pequenos, ou menores, A gente começa a ter o pincel um pouco mais vertical. Mas mesmo assim, a gente está usando a ponta do pincel. Tá? A lateral da ponta. A gente deita, dobra um pouco essa ponta E vai descarregando a tinta no local. Quando a área é maior, a gente vai deitar mais. Eu posso dar uma pincelada bem de lado, assim. Uma coisa importante... Nas veladuras, tá? Nas veladuras, a gente vai usar o pincel bem de lado. O que eu quero dizer com o pincel bem de lado? Dessa forma, assim. A ideia é ir descarregando a tinta E aí sempre naquele esquema. Eu peguei essa paleta aqui Porque, como é uma coisa rápida Não quis usar a paleta úmida Não peguei, porque ficou na geladeira. Porque o pincel é só kip E aí sempre se deu maisikat E aí sempre se deu fácil E aí sempre se deu